Olha, olha, ainda bem que eu tô gravando pra mostrar pra vocês, a massa tá mole. Pessoal, olha só essa aqui, eu preciso registrar, eu preciso gravar isso. Eu sentei essa fileira aqui, ontem, já era umas 4 horas. Eu cheguei aqui hoje, eu gosto de testar as pedras que eu assento no dia anterior. Eu cheguei aqui hoje, ó, essa fileira, rapaziada, inteira, tá fofa. E olha só, vamos tentar arrancar ela, pra não dizer o que aconteceu aqui. Eu acho que com a ventosa não vai sair, não vai dar pra dar pra sair. Vou enfiar a talhadeira, ó, e ao enfiar a talhadeira embaixo, a massa tá mole, ó. Tá bom, olha a massa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, a massa mole. Difícil, porque ela não vai sair com facilidade no baseado. Vamos ver se ela tá mole, se ela tá batendo fofo, se ela não secou, hein. Provavelmente ela tá mole, ó. Olha, pessoal, não tá fofo, tá vendo? E a massa ainda tá mole, ó. Ainda bem que eu tô gravando pra mostrar pra vocês. A massa tá mole, tá vendo? Por isso tá mostrando a peça fofa, tá mole em a massa. Não gosta mais do que você vê. Vem ver aqui, onde tá. Deixa eu tentar o modo aqui. Ó. A massa, ó. Molinha. Mais de 12 horas após, ó. Ontem era as 4 horas, agora é as 7 da manhã. Mais de 12 horas após. E a massa está mole. Então, o que fazer nesse caso? Vou molhar essa parte aqui, tá vendo? Vou molhar ela. Vou passar a massinha bem fininha e vou deixar ela de volta no local. Tá vendo só o que tá acontecendo aqui? Por isso que eu bati nela e ela tá meio fofa. E ali nas outras partes, tá cega já com mais de 2 dias e não tá fofa. Então, rapaziada, vamos molhar. Aqui, ó. Tá mole, a massa tá mole com a massa. Não tá secando ela. Não tá secando, né, a massa. Vamos molhar e eu vou deixar ela de volta no local, né. Vamos esperar secar. Se você secar, ela estiver fofa, aí ela vamos arrancar. Mas se ela tá fofa, porque a massa ainda tá verde, tá mole e tal, tá batendo. Vai ser que tá fofa e não tá fofa.